Olha aí pessoal, isso aí é a cadela Lesse É a cadela Lesse Essa cadela, a gente tá com ela pra fazer 10 anos já Hoje ela tá completando 10 anos de vida, não é isso Lesse? Dá um sorriso aí pro pessoal do canal Lesse É a cadela Lesse Todo mundo quer bem a ela Né minha nega? Sai do sol rapaz, sombra mulher? Isso Dentro pra dentro? Tchau Tchau Tchau